Quer dar uma cara nova para o seu quarto usando apenas tinta? Então assiste esse vídeo! Essa parede do quarto estava bem branca e a gente queria uma pintura alegre e colorida. Para isso, começamos fazendo uma base bege. Essas formas orgânicas e chapadas foram as nossas inspirações para esse painel. Ah, a gente também se inspirou nessas cores para fazer tudo. Com a nossa base seca, nós partimos para os desenhos, primeiro com lápis e depois preenchendo com tinta e esse rolinho pequeno. Faz a primeira demão de todas as formas, contornando primeiro para depois preencher com a tinta. Não esquece de ir no meio do caminho, dar uns passos para trás e ver se está tudo bonito. Se tiver tudo ok, é só partir para a segunda demão. É ela que vai resolver qualquer falha ou mancha da sua pintura. Com tudo seco, adicionamos uma cabeceira de madeira e um ponto de luz dourado para amadurecer essa decoração. E do outro lado, colocamos um espelhão que é para refletir esse painel. E aí, curtiu? Então segue aqui para mais dicas.